Fala aí galerinha do canal Big Show, daqui quem fala é o Brands e a gente tá aqui para mais um vídeo de mod. Galera, olha que coisa fera mano, temos uma espada e um arco e flecha e galera, o mod de hoje é o Dual End. O que se baseia o Dual End? Você pode ter duas mãos galera e eu achei muito fera galera, porque tipo, você pode ficar com um arco em uma mão, espada na outra e tipo, como ele funciona galera? Como você tá vendo, o primeiro slot é a minha primeira mãozinha e o segundo slot é a espada, então eu posso mudar galera, olha. Eu posso mudar qualquer coisa aqui ó, posso colocar um isqueiro. E na primeira, eu vou ficar com o isqueiro na segunda e na primeira mão e irei ficar com o arco galera. Então pessoal, o mod de hoje foi esse, um mod rapidamente rápido. Eu não precisei de muito lugar para mostrar ele. Aqui era meu mapa de mostrar a mod galera, ele tá em desenvolvimento ainda. Agora, eu tô arrumando umas coisinhas nele, ó, como vocês podem ver, ele tem, falta muitas salas galera, o corredor é totalmente grande, ó. Assim, a gente vai até lá o fundão e o começo é apenas ali. Tem algumas salas só desse lado, desse lado eu não construí ainda, estão em construção. Então, esse mod é um addon galera, então você vai instalar ele igual você instala o 2man items de PC. Só para vocês saberem, ele é um addon, então você instala como se fosse um aplicativo e ele vai aparecer nos addons do Pocket, do Block Launcher galera. Então falou, o vídeo de hoje foi esse, só queria dar essa palhinha aqui para vocês não se perderem, tentarem colocar ele como um mod script galera. Então falou, o vídeo de hoje foi esse, até a próxima, fiquem bem.